O Procon do Maranhão, a partir desta segunda-feira, promoverá um mutirão online para renegociação de dívidas. A campanha começa hoje, dia 15, e vai até o dia 31 de março. Somente via internet. Os consumidores poderão renegociar dívidas com fornecedores de vários segmentos do mercado. E também, por causa da pandemia, será via online. Um dos objetivos da campanha é colaborar para o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão com dívidas e precisam limpar os nomes. É online, e será feita a negociação dos débitos com as mesmas condições, se tivesse sendo oferecida de forma presencial. As empresas parceiras são BRK Ambiental, Caema, Claro Net, Equatorial Energia, Oi, Vivo, além de alguns bancos. Para o consumidor participar e negociar suas dívidas, basta acessar o site do Procon e clicar no banner do evento.